O Parque de Estacionamento Novo vai crescer aqui no Campo das Cebolas, que foi sempre uma área ribeirinha, que em período medieval era uma zona de praia, basicamente quase até à muralha da cidade, que está representada na fachada de prédios da Casa dos Bicos. Desde o início do projeto fizeram-se uma série de sondagens que procuraram identificar que estruturas portuárias ainda estavam aqui presentes e que poderiam ser reaproveitadas e integradas no projeto. E, portanto, o que nós temos aqui à vista é já esse paredão pombalino, com as escadas que permitiam o acesso ao rio e aos barcos. E, portanto, era aqui que os barcos aportavam para descarregar os produtos para o mercado da ribeira. Todo o projeto tem sido pensado de forma a integrar este paredão pombalino e as escadarias que vemos aqui atrás, de forma a ficar visível e a manter esta vertente portuária desta zona da cidade.